O trem fascina muita gente, principalmente as crianças. Uma dessas crianças é o Tunico, que tem seis anos. O maior desejo dele era viajar na cabine do maquinista. E, de certa forma, o Tunico conseguiu realizar esse sonho. Na casa do Tunico, dá pra ver a estação de trem da janela. E um dos programas preferidos dele é observar a movimentação. O menino tem seis anos e é um apaixonado por locomotivas. Ele tem brinquedos, desenhos e até um simulador de trem no computador. Tunico tem um grau de autismo leve. Ele é uma criança hiperativa, feliz, simpática. Onde ele vai, ele gosta de fazer amizade, ele gosta de conversar com quem quer que seja. E ele é muito inteligente. Essa foto é um marco na vida do menino. Primeiro passeio de trem aos dois anos. O pai conta que o jogo no computador é o preferido do filho. O jogo normal, ele viu na internet, o simulador pesquisando, e encontrou esse aí, que é o que ele mais gostou. Tunico tem na ponta da língua o que quer ser quando crescer. Maquinista, eu quero ser na espetinha. Dar uma voltinha de trem faz parte da rotina dele. Lá vai o Tunico para a estação. Uma vez por semana o Tunico tem que andar de trem. E hoje nós vamos fazer o passeio junto com ele. Tá pronto? Vambora? Vambora! Vambora, né? Vamos passear. Onde você quer sentar? Dentro do trem, ele se sente super à vontade. E uma boa viagem. Uma boa viagem pra gente, então, né? É. O garoto curte cada minutinho do passeio. Nesse vídeo, o Tunico aparece emocionado, dizendo que o sonho era passear na cabine do trem. Na cabine, toma foto de trem na cabine. E para a surpresa da família, recebeu um convite especial. E não é que o Tunico foi conhecer de perto o local onde os maquinistas fazem treinamentos. Nesse simulador, ele se esbaldou. E aí, Tunico, me conta, como que tá sendo ser maquinista aqui? É legal, né? Com o auxílio de um instrutor, ele aprendeu a usar todos os comandos do painel de controle do trem. Trabalho muito importante pra sociedade e na vida dessas crianças, né? A gente teve algumas causas de autismo, câncer. E a gente percebe como isso desenvolve uma vontade a mais na pessoa, uma motivação nas crianças. No mesmo passeio, encontramos outros dois garotinhos também apaixonados por trens. O Pedro Henrique e o Marlos. A diversão foi garantida. Que estação que é essa que a gente tá chegando, Marlos? Vila Olola. Me diz uma coisa, você tá freando? Tem que parar lá, ó, pra as pessoas poderem entrar. Sinto, freando. Perfeito! Quase! Quase eu saí da estação, mas eu consegui. O Pedro Henrique também é autista. E quando sentou no simulador, parecia profissional. Aqui é o comando de abertura de porta. Aqui é o do lado direito que o lado esquerdo. Isso! Estamos passeando de trem. Qual que é a sua velocidade? O que que você tá fazendo aqui? Aqui é onde marca a velocidade. É de 48 por hora. A VI é 60, mas a velocidade é de 90 por hora, o que eu acho bem foco. Vamos parar na plataforma. Qual é a sensação de estar aqui no comando do trem? Como é isso? Eu acho muito legal. Tipo, o trem, pra mim, é um trem melhor. O que que você achou mais legal? Vamos lá. Mais legal. Mexer em tudo. Qual a próxima estação, então, que nós vamos? Luz! Luz! Obrigado.